A Escola do Legislativo e a ABPC, Associação Brasileira dos Profissionais e Ceremonial, realizaram a Jornada Sudeste-Centro-Oeste, que teve como objetivo possibilitar o conhecimento e as práticas cerimonialistas. Profissionais da área participaram da reunião de forma virtual e física, apresentando as experiências vividas. A participação do cerimonial é muito importante na previsão, na elaboração de um evento, porque para que tudo ocorra bem, antes é todo um staff para organizar roteiro, criar todo o ambiente necessário para que o evento possa ocorrer da melhor maneira possível e que a gente possa organizar e explorar todo o contexto que está sendo discutido ali. A prática na área é muito importante. É o caso do coordenador de gestão de eventos do Senado Federal, que há 40 anos atua no ramo. Cursos de aperfeiçoamento e a integração entre os participantes ajudam bastante. Foram feitas observações como a linguagem corporal, a roupa a ser usada e um bom conteúdo sobre a matéria. O conhecimento é fundamental. Não só o conhecimento das regras, mas como das leis e normas que regem o cerimonial público, bem como de todas as áreas afetas a relações humanas. Porque nós vamos trabalhar com questões gastronômicas, questões de etiqueta, questões de postura, ou seja, é todo um conhecimento maior e amplo que vai fundamentar a atividade do cerimonial. A linguagem visual é muito levada em consideração. O respeito aos protocolos, as normas, fazem parte do trabalho do cerimonialista, com exemplos nos segmentos religioso, esportivo, político e de casamentos. Tudo tem que ser muito bem observado para que se tenha uma compreensão mútua entre quem organiza, participa e promove o evento. Existe o cerimonial público, que tem leis, decretos e protocolos que devem ser seguidos e que diz respeito a toda solenidade e ato público de organizações públicas e oficiais. E tem o cerimonial dito social, que é justamente esse que popularmente todo mundo fala, ah, do cerimonial que é o cerimonial de casamento, de festas de 15 anos e tudo mais. Há uma distinção, porque o cerimonial social é um cerimonial privado e o público já diz respeito a todo ato solene e oficial que tem que seguir regras que não podem ser burladas.